Depois de muita polêmica nessa semana com a devolução ao governo da MP do PIS e COFINS, o presidente Lula declarou que a bola da desoneração está com o Senado e com os empresários. Temos um convidado agora, o nosso entrevistado é o senador Isalci Lucas, do PL e do Distrito Federal. Tudo bem, senador? Boa noite, bem-vindo sempre. Boa noite, Tiago. Prazer participar do programa. Prazer é nosso. Bom, senador, como é que o senhor entende essa declaração do presidente Lula que a bola está com o Senado? O que o Congresso pode fazer a partir de agora, depois de toda essa celeuma dessa semana? Senador. Olha, o governo precisa ser mais transparente, né? Cada conversa aparece com um número diferente. O governo tem a política de arrecadar, arrecadar, arrecadar. Ele quer aumentar a todo momento. Só que não dá mais, ninguém aguenta pagar tanto imposto, principalmente o setor produtivo. Mas, na reunião de líderes de hoje, nós discutimos isso. Tem várias alternativas. É evidente que caberia ao governo também fazer uma redução de despesa. Eu vi agora à noite, eles falando que iriam fazer uma revisão, a própria ministra também do planejamento, que eu acho que também é por aí. Mas, nós aprovamos agora recente o imposto sobre a importação até 50 dólares. Isso é fonte. Quando você apresentou o parcelamento da reoneração, também houve redução, que a previsão era 100%, na medida que você faz uma medida. Um projeto de lei que foi repactuado e parcelado, evidentemente, também tem aí algum recurso para isso. Eu recebi um estudo da Fundação Getúlio Vargas, contratado pelas empresas distribuidoras de combustível, que só em sonegação e adulteração de impostos com relação aos combustíveis, daria uma arrecadação de 23 bilhões. Esse é um estudo que eu apresentei hoje para o líder do governo, apresentei também para o presidente Rodrigo Pacheco. Então, tem várias alternativas. Tem aí agora outros projetos que estão sendo votados que podem também gerar recurso. Agora, o que a gente precisa também desses setores desonerados é fazer uma avaliação, realmente, de quem é, de fato, que aumentou o emprego, que arrecadou de acordo com a receita, para a gente avaliar também todos os subsídios que são dados, para ver se a contrapartida está acontecendo. Mas o governo tem várias alternativas, e nós vamos tratar disso junto com os líderes lá, para a gente buscar várias alternativas. Nós estamos aprovando, aprovamos ontem, na comissão especial, eram dois projetos de lei complementar, 124 e 125, que trata também do devedor contumaz. Tem muita gente que deve, não paga, deve, não paga, que o governo também precisa cobrar de uma forma mais intensa. Nós vamos aprovar na terça-feira, esse quarta, esses dois projetos de lei complementar, que trata de cobrança administrativa e tributária, foram 10 projetos que nós apresentamos, oito nós aprovamos na própria comissão, era terminativo, e esses dois, que a lei complementar, está no cubaio para o plenário, na terça-quarta-feira. Isso também, definindo a questão do devedor contumaz, dá instrumento para o governo também cobrar, de uma forma mais concreta. Senador, na sequência, os nossos comentaristas, Dora Kramer, a próxima pergunta. Dora. Boa noite, senador. Olha só, primeiro, o senhor não achou que o presidente se desobrigou quando ele disse, olha, a bola está com o Congresso, está com os empresários, e parece que o governo não tem nada a ver com isso, quando tem. Até porque essas medidas, não é? Que seria uma outra coisa. Como é que é na prática? Porque o Congresso não aceitou o que veio lá da área econômica, e a área econômica também pode não aceitar o que vier do Congresso. Como é que se vai, se pode levar o impasse que faça esse prazo, que já não são mais de 60 dias, né? Já correu aí para a medida, para a desoneração cair e voltar à reoneração? Olha, o governo tem vários caminhos. Um dele, inclusive, vocês falaram há pouco, que é a questão da importação do arroz. Sete bilhões que o governo estava disposto a comprar esse arroz, que não é necessário, comprando, inclusive, acima do preço. E você vai no supermercado, você consegue comprar mais barato. Eu estive no Porto Alegre, segunda-feira, na reunião da Federação das Indústrias, e, de fato, a colheita já tinha sido feita, não vai faltar arroz. Então, você vê que tem muita coisa que o governo sequer se dá o trabalho de trabalhar isso. Eu acho que o presidente nem conhecia a medida provisória, pelo jeito, né? Porque, realmente, assinar uma medida provisória, onde você define uma série de valores que não serão mais compensados, sendo que as empresas fizeram o planejamento todo, contavam com essa receita, sem obedecer o princípio da noventena, da anualidade, quando é imposto. Então, o governo, nessa própria medida, o que restou, também tem algo que vai melhorar a arrecadação. Então, tem várias formas de encontrar esse valor. Agora, cabe o governo, esse é o papel do governo, de trabalhar o seu orçamento, reduzir custo, evitar compras como essa do arroz, e que outras já foram feitas, inclusive, eu vi agora também, a Conave fez em dezembro uma licitação de milho, foram mais de 7 milhões também, onde uma empresa locadora de veículos é que ganhou a compra do milho, é um negócio assim, parece até piada isso, né? Então, acho que o governo, realmente, tem que se debruçar nisso, mas nós, no Congresso, também, temos vários projetos que a gente pode trabalhar por relação a isso, né? Tem espaço para trabalhar, mas não dá para aumentar mais imposto. Realmente, chegamos no limite. Inclusive, agora, com a reforma tributária, vamos ter até dificuldade de aprovar a regulamentação da reforma, porque praticamente toda a regulamentação trata de aumento também da carga tributária. Então, vai ter um impasse aí, porque ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Senadores Alci Lucas, na sequência, a pergunta de Diego Tavares. Senador, muito boa noite. Um grande prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Senador, eu concordo com o senhor que o setor produtivo não aguenta mais pagar imposto, mas, de outro lado, também não está no DNA desse governo promover os cortes de gastos dentro da máquina pública. Então, o que resta, de fato, é encontrar outros setores do setor produtivo para tributar, para buscar maior arrecadação. E, nesse sentido, em dezembro de 2023, o Senado aprovou a tributação sobre as apostas esportivas e o texto inicial trazia também a tributação, legalização e tributação dos jogos de azar. O mercado dos jogos de azar tem o condão de garantir 20 bilhões de reais anuais de arrecadação, entre arrecadação direta e arrecadação indireta. Qual é o impasse no poder do legislativo para a regulamentação dos jogos de azar, para a legalização dos cassinos, sendo que seria uma fonte, enfim, uma fonte tão boa para arrecadação de recursos no nosso país que tem esse grave problema com as contas públicas? Olha, está na pauta a votação dos cassinos lá, da questão dos bingos, mas é evidente que há um grande número, eu mesmo sou contra essa aprovação de mais bingo, isso está gerando, vai gerar dificuldade no comércio, as pessoas deixam de comprar no comércio para jogar, nós já temos dados de que a própria comunidade do Bolsa Família ele já tem gasto parte dele nesses jogos aí, então, lógico que você acaba dividindo o lucro para poucas pessoas, para o setor, e distribuindo, socializando o prejuízo que é muito grande. Lógico que o governo está trabalhando a favor da questão dos jogos, pode ser que seja aprovado, tem um grande número que vai votar contra, como eu, mas também é uma fonte de recurso muito grande para o governo, mas eu acho que não é por isso que nós vamos aprovar, acho que não é o argumento que vai ser usado para poder aprovar essa matéria, eu acho que o prejuízo é muito maior aprovando, mas o governo sabe que tem condição de encontrar meios de compensar a desoneração, não tenho dúvida disso, tem vários projetos, é porque tem que somar, tem vários projetos que foram aprovados, que um dá 2 bilhões, o outro dá 1,5, 7, 6, tem que somar tudo isso, e eu não tenho nenhuma dúvida, esse, por exemplo, dos combustíveis, se houver realmente uma fiscalização, que o governo tem que cuidar disso também, fiscalizar, já seria suficiente para cobrir toda essa questão da desoneração, que também não é esse número todo, o governo apresenta números que não são confiáveis, esse negócio que é 29 bilhões, isso não existe, o valor é muito menor. Senadores Alci Lucas, que é do PL do Distrito Federal, mais uma vez obrigado pela atenção com os nossos ouvintes e espectadores, um abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço, um abraço.